A resiliência, ela é aquilo que a gente pode usar na filosofia, né, aquilo que o Nietzsche fala. O inimigo que não nos mata, nos fortalece. Então, assim, há poucas, há umas duas semanas eu fiz, acho que também, um vídeo no meu, uma live no meu canal do Instagram e do TikTok, que eu não tinha feito ainda. Então, quando no dia da morte do Pedrinho eu tive um surto e, sei lá como, e aí eu falo do inconsciente, né, então, assim, algumas pessoas falam, ah, a terapeuta precisa de terapeuta, gente, todo terapeuta precisa de terapeuta. Mas há momentos na nossa vida que é o inominável, o imponderável, aquilo que você jamais conseguiria imaginar, nem por bem, nem por mal. É um milagre. E aí Obrigado.